Vou começar me apresentando, eu sou Thais Araújo, eu sou nutricionista e psicóloga, trabalho muito com emagrecimento, saúde intestinal, nutrição comportamental e por isso o Psiconutri, porque eu sou psicóloga e nutricionista, então eu sempre vejo o ser humano de uma forma mais ampla, de uma forma completa, não vendo só a questão nutricional, mas tudo que envolve a parte emocional, social, tudo é importante pra mim. E ela tinha muito legal essa ideia das marmitas, né? Por que marmitas? Além dela ajudar, acredito, na proporção, na quantidade de comida feita e ser uma praticidade, o que mais que ela traz de benefícios, né? Da gente fazer as marmitinhas já pra comer ao invés de fazer toda a panela, toda aquela panela e deixar guardada. Quando a gente pensava, antes da pandemia em marmita, né? A gente sempre pensava naquela vida corrida de ter alguma coisa pra levar com a gente. Aí agora, a gente pensa a marmita como uma forma de usar o tempo, né? De ter refeições já planejadas, prontas e guardadas, porque assim, muita gente acabou acumulando função. É o home office, trabalha em casa, tá em casa, é filho com escola e nem sempre consegue cozinhar todo dia, fazer ali o almoço, o jantar. Então o conceito de marmita vem pra essa vida prática, seja ela em casa ou fora de casa. Então assim, a ideia é que a gente consiga num único prato todos os macro, micronutrientes que a gente precisa, refeições completas. Hoje eu tô fazendo refeições aqui de baixa caloria também pra vocês, pra mostrar. Legal. E quero comentar, assim, como montar uma marmita também pra que ela fique tanto nutricionalmente legal, como esteticamente atraente e que funcione até nesse lado mais técnico de dietética. O que que vem por baixo, o que que vem por cima e como fazer isso. Bacana. Então eu separei muitas receitas hoje, separei um prato único e bem completo, que é uma lasanha. E aí, assim, eu fiz as propostas hoje de um prato de lasanha que a pessoa pode fazer. Tô mostrando uma porção mais individual, mas pode fazer uma travessa grande em casa, fazer várias vezes aqui a quantidade que eu tô dando. E aí você pode porcionar, deixar pronto, congelar. Vou comentar aqui sobre o prato, sobre os itens do prato. Essa parte toda. E tô fazendo também um pratinho de massa. Aí as pessoas olham, nossa, você trabalha com emagrecimento. Massa, sim, gente? Então! Tem carbofobia, né? Carboidrato. Antes pra nossa vida, pra nossa sobrevivência, pra nossa saúde. Pronto, chegou um tripé aqui pra me ajudar. Tá ótimo. Deixa eu botar aqui. Tão me vendo bem, né? Tá, sim. São necessários pra nossa vida, pra nossa sobrevivência. Então é uma massinha integral. Peguei um fuzile. Então eu vou mostrar ali que ele entra como carbo, proteína. Então vamos à prática, né? Estou falando... Legal, vamos lá. À prática. Sobre a lasanha que eu tô fazendo hoje, é uma lasanha de berinjela, com algumas camadas. É extremamente simples. Vou apresentar pra vocês a Lisa, que vai estar me ajudando aqui. Olha a Lisa. Dá um oi, Lisa. Oi! Oi, Lisa! Tudo bom? Então, é... Dentre outras coisas, eu quero colocar pra vocês o seguinte. Cada vez mais a gente tá buscando saúde, então é muito interessante aquecer plástico. Então a gente trabalha hoje sempre com potes de vidro. Então o que que eu tô fazendo hoje? Eu vou montar num pote de vidro comprado, que tipo isso daqui, tá? Vou montar uma lasanha aqui. Porém, eu fiz um prato pra vocês reaproveitarem o vidro que vocês usam em casa. Seja um vidro de azeitona ou qualquer coisa. Então a ideia de marmita, né? Saindo do plástico, vindo pra uma opção mais saudável, que é o vidro. Então eu fiz aqui um prato. Tá aqui vazio pra gente montar ao vivo e vou comentar sobre isso com vocês. Então primeiro, pra lasanha... Oi? Perfeito. Isso. Pra lasanha, vai ser uma lasanha extremamente simples, vegetariana. A gente vai usar queijo. E a nossa fonte proteica vai ser o queijo. No caso, tô usando queijo lact-free. Eu trabalho muito com saúde intestinal, então tem muitas pessoas com questão com os lácteos. Então por essa razão, ela é simples assim. Então eu vou mostrar pra vocês que vai levar berinjela, molho de tomate e queijo. Então Lisa, por favor, pode usar os itens mais pra perto. Então eu tô aqui com o recipiente de vidro, tá? A quantidade é uma berinjela média, que mais ou menos em gramas, Bárbara? 200 gramas. 200 gramas de berinjela. O que que nós fizemos? Nós fatiamos essa berinjela em rodelinhas, assim. Fica mais fácil pro consumo e pro manuseio. Passamos isso aqui numa frigideira, só pra dar uma grelhadinha na berinjela, ela vai perder um pouquinho o processo de água. Então tá aqui, uma berinjela média. Só pra quem tá querendo anotar a receita, eu vou compartilhar logo que a gente saiu daqui, a receita no meu canal do Telegram, na íntegra, escrita bonitinha. E no final de contas, vocês podem conseguir. Mas eu vou explicar, tá com a berinjela, gente. Ó, rodelinhas só passadas na frigideira, sem gordura, prontinhas. Para o molho de tomate, tá aqui, eu usei tomate, o quadro, pelate, por favor, que tem mais ou menos 200 gramas de tomate. Se você não quiser usar o pelate, que é o italiano, que é mais prático de fazer, pode ser que o tomate fresco, 200 gramas, uma cebola média e dois dentes de alho. Como é que a gente faz? A gente vai refogar dois dentes de alho com essa cebola média, passar o tomate e vem aquela dica, né? Tem muita gente que fala que o tomate tem acidez. Pode botar uma colher de cenoura ralada para tirar a acidez do tomate. Muita gente usa açúcar, mas como estão falando de emagrecimento, não precisamos de açúcar. Podemos usar a cenourinha. Então o segredo é cozinhar em fogo baixo. 30 minutinhos, tá? E acrescentar um anjericão, que dá todo um charme, um cheiro para esse prato. Por fim, o último item da lasanha é a mussarela lac-free. Então as quantidades são 60 gramas. Eu tenho aqui mais ou menos em calorias o que vai ter esse prato. Vou falando para vocês. Estou com a Bárbara aqui para ela me dar orientações. Colher risco. Então vou começar a fazer a montagem. Tá aqui, forte e vazio. Vamos colocar uma colher de molho de tomate embaixo. Dá tanto para a vida? Tá sim. Vamos colocar a montagem só para não grudar. E aí o que a gente vai fazer? Vamos começar a montar as berinjelas. Ó, gente, a mãozinha está lavada, mas eu mesma vou comer e está tudo bom. Então vamos lá com as papelinhas, uma ao lado da outra, montando a nossa lasanha. O que eu quero mostrar para vocês? Assim, é praticidade. É para fazer um prato em meia hora. Essa travessa aqui é individual, mas você pode na sua casa multiplicar por quatro para a família. Fazer aquele travessão para a família ou fazer vários para controlar. É aquela coisa que você vai pegar meia hora e ter uma refeição pronta ou refeições para comer ao longo da semana ou no jantar. Então a gente colocou ali, forrou o fundo com as rodelinhas de berinjelas depois de ter posto o molho. Vamos vir com a camada de queijo agora. Tá. E assim, vamos repetir três vezes essas camadas todas. Vou passar para a Lisa aqui para ir falando com vocês enquanto ela faz a montagem. Mas aqui, já comecei a montar a primeira camada. Molho, berinjela, queijo. A Lisa vai acabar aqui a montagem e eu vou conversar algumas coisas com vocês sobre a parte de saúde também para agregar valor. Tem uma pessoa falando que ele faz de abobrinha e foi bom até trazer do tripé e aproximou mais consigo ler vocês. O tomate, ele é fonte de licopeno que é um grande antioxidante. Então hoje em dia qual que é a palavra da vez em saúde? Ele não tem inflamação. Então o tomate é um grande aliado até para os homens. Ele é preventivo de câncer de próstata. É um grande aliado para quem tem questões ligadas à próstata. Então o tomate é bem maravilhoso. O que a gente faz para melhorar essa absorção de licopeno quando a gente usa o tomate? A gente vai usar azeite. Então assim, quando pensamos numa refeição, é sempre interessante pensar numa refeição de uma forma completa. O que é uma forma completa? Ela deve conter todos os macronutrientes. Então o que são macronutrientes? Carboidrato, proteínas e lipídios. Então quando a gente pensa assim numa lasanha, temos ali a berinjela que é um carboidrato que tem baixíssima caloria para quem é ligado em caloria e está pensando em emagrecimento. Vem a proteína ali em forma de queijo. Temos também carboidrato ali no tomate e tal. E aí o azeite que é a gordura, quando a gente vai acrescentar ali por cima, a gente vai potencializar a absorção de licopeno que é do tomate. Então assim, aquela dica, quer fazer um molho de tomate maravilhoso, você faz um molho de tomate, quer aproveitar e absorver muito mais do licopeno que é esse antioxidante do tomate, finalizou o molho, vem lá com um fiozinho de azeite e vai ter uma absorção maravilhosa. Então sempre que for montar, tipo salada, essas coisas são interessantes. E eu aproveito para desmistificar a questão do azeite. A azeite não engorda, a azeite é uma das melhores gorduras que a gente tem. Seja para cozinhar, seja para usar como fonte de lipídio na hora de montar essa refeição completa com macronutrientes, a melhor gordura que a gente tem hoje é o azeite. Então é uma boa opção de, vamos dizer assim, um óleo, né? Para a gente poder usar na comida, fazer, preferir o azeite. Melhor óleo. Se a gente se basear nos povos do Mediterrâneo, que são os povos com maior longevidade e qualidade de vida, é tudo regado a azeite. E outra coisa que eu venho colocar assim é o seguinte, azeite engorda. É gordura monossaturada, é a melhor gordura que tem. Tá? Então vamos usar o que está muito na moda hoje em dia, o óleo de coco, que é uma outra fonte de gordura, mas, por exemplo, comparado ao azeite, é uma gordura saturada. O azeite é monossaturado, então é maravilhoso. Deve ser consumido duas colheres por dia, é maravilhoso. Outras questões mais. As pessoas falam, ah, mas o azeite, ele tem ali um ponto de fumaça, que é quando a gordura começa a fazer mal para a gente, é muito baixa. bom, isso é uma crença ali, anos 90, que a gente pode atualizar a informação. A gente não consegue alcançar a temperatura em fogão de casa suficiente para azeite fazer mal para a gente. Ele vai fazer mal em altas temperaturas na indústria, então naquele alimento ultraprocessado e tal, tanto que ele não é uma fonte utilizada para a indústria, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, depois de três camadinhas feitas, ó, a nossa lasanha, ela é uma grinha individual, e aí eu vou colocar aqui essa fontezinha de gordura por cima e dá uma finalizada com verdinho para dar para o charme no prato, tá? Então, rapidamente a gente vai lá e dá aquela finalizada, ó, vê se dá para enxergar. Esse que você usou é igual. Para ficar bonita. Eu coloquei aqui cebolinha, mas pode ser salsinha, salve, verde, é só para dar um charme. O que combinaria melhor nessa lasanha seria um folhinho de manjericão, tá? Mas o que combinaria é um charme que não ficaria perfeito aqui. Eu que coloquei o cheirinho, eu que estou com vários aqui, eu tenho mania de temperinhos verdes e coloquei esse. Bom, agora é só levar o forno até o queijo derreter aqui, como a gente já grelhou essa berinjela, então já está praticamente feito. Eu vou levar para mostrar o produto finalizado para vocês, porém, não querendo levar o forno, até por favor, não querendo levar o forno, o que você vai fazer? Você vai tampar, você pode congelar, você pode levar para a geladeira. Ah, vou comer hoje amanhã. Geladeira. Não, vou comer até 30 dias, congela. Então, é uma refeição prática, completa e deliciosa. Não sei se tem alguém aqui que acabou de fazer a minha mentoria de emagrecimento, foi uma das receitas da mentoria e foi uma das receitas bastante elogiada pelo pessoal, adoraram. e para quem é aquela pessoa que fala, eu não vivo sem carne, todas as minhas refeições tem que ter carne, carne vermelha acaba que é um alimento mais inflamatório, tá? Não tenho nada contra carne, também como carne, mas comer todo dia em toda a refeição não é a coisa mais aconselhável. Então, você vê que você tem uma refeição aqui, né, completa lá, a Alessandra está falando que foi sim, foi maravilhosa a receita, a Maria Alice e eu, tá vendo? Então, gente, só tem depois a receita. Dá água na boca essa receita. Dá água na boca essa receita. Então, vai ficar bom. Então, pensou na praticidade, né, a vida prática, hoje a questão da gente se programar, então assim, comprou berinjela, né, comprou mussarela, tomatinho, enquanto a gente fala aqui, ó, tá lasanha feita, coisa rápida, enquanto ali, se toma um banho rápido, dá tempo de tomar um banho ali, já tá pronto. 15 minutinhos, tá pronto o almoço, se não, só deixar na geladeira, como eu falei, até pra ter uma semana, dá pra ficar bem na geladeira. Passou de uma semana, vamos pensar no congelamento, que é melhor, vai suportar melhor até 30 dias, e aí conserva bem. Tá bom? E pro caso de quem, até eu vi que tem, teve um comentário aqui que foi sobre isso, de quem não gosta de berinjela, você tem alguma outra, é, que você indica, assim, abobrinha, por exemplo, pode ter? Abobrinha. Legal. Palmito por punha, eu tenho uma lasanha de por punha no shiitake, que é, assim, top premium na lista dos meus pacientes. Todo mundo adora. Ó, a vovó dizendo que vai experimentar, a vovó não vai, hein? Mas eu vou passar a receita completa no canal do Telegram, pra quem não ficou aí anotando, fiquem tranquilos. Depois é só ir até lá e conferir, vou compartilhar com vocês. E aí, agora eu queria falar com vocês, assim, saindo fora, Taís, dessa receita, quero montar a minha marmita. Como é que eu faço, né? Na hora que eu vou montar a minha marmita, existe uma ordem pra o que colocar primeiro, o que colocar depois. Então, assim, qual que é a via de regra? A parte de baixo, sempre a parte mais seca, a parte de cima, a parte mais molhada. Então, assim, se a gente pensar aí em carboidrato, a gente vai pensar sempre em colocar aí embaixo, cereal, leguminosa, se a gente for fazer alguma coisa, em camadas, por exemplo, camadas de vidro. Então, entra os cereais, o que é cereal? É arroz, é quinoa, ou vem uma leguminosa, tipo um grão de bico. É aquela base que vai dar pro seu prato, que é a parte seca. Aí, pensamos na parte proteica, proteína. O que funciona bem, assim, fazendo camadas? Ovinho de codorna, frango de fiado, próprio atum, sardinha, às vezes um rosto de bife. Então, pensamos ali, cereal, né? Montagem de marmita. Vou compartilhar também com vocês um arquivo lá no canal, dizendo assim, como montar sua marmita? Vou botar até um ilustrado. Então, ali, entramos na parte de baixo, cereal, carne, proteína. Por cima, sempre as folhas, saladas. Por quê? Porque se você botar por baixo, vai soterrar, vai ficar tudo mole. Se você botar algo úmido, não vai ficar muito legal. Então, sempre deixar essa parte de folhosos pra finalizar. E qual que é o meu conselho? Leva o molhinho à parte, se você tá usando salada. Aqui é porque a gente tem um prato único, e a gente precisou montar, já tá tudo certo, todo mundo misturado. Mas em camadas, sempre deixar pra finalizar com o molho na hora de consumo. Então, tem sempre um potinho menor, uma coisa, um azeitezinho, umas castanhas, pra dar aquele charme final. E, gente, eu queria um prato pra mostrar a quantidade no prato. Gente, ó, é inacreditável, porque quando vira assim, não tá bonita mesmo. Deixa eu arrumar o negócio. Olha só o morro que ficou. Dá uma organização. Olha o tanto! É um pratão. É um pratão. E a parte de cima, eu peguei o que tava pronto, e vou pegar a parte de cima aqui, pra mostrar uma finalização pra vocês. Olha lá. Olha lá o potinho. Transformado. Ai, que delícia! Então, assim, é bastante. Além de delicioso, é um charme. Esses tratos ficam lindos, coloridos. Exatamente. Nutritivo e completo. Agora, vamos mostrar a lasanha. Já mostramos a lasanha, mas vamos mostrar a lasanha fria, pro pessoal ver. Aí, vem aquela pergunta, pode guardar a lasanha já pronta? Tem gente que não quer nem esperar a lasanha assar no dia a dia. Então, ó, gente, pode também. Tá vendo? Tá aqui prontinha, a Lisa tá aqui me ligando. Então, dá pra guardar a lasanha sim. Eu só não aconselho, caso vá congelar, é melhor congelar ela pré-pronta. Que aí você tira do congelamento, leva pro forno, esquenta na hora, e aí fica muito bom, fica perfeito. Tá bom? Adorei. Adorei. Porque é bacana que a gente pode comer sem se preocupar, porque é uma refeição ótima, que faz bem, que é gostosa, e muito fácil, muito simples de você fazer. E que as crianças também gostam, porque é bonito, é colorido, então dá vontade de comer mesmo, né? Mostra aqui, pra você comer bem, você não precisa ficar fazendo receitas mirabolã, que vai tomar todo o seu tempo. Na verdade, é muito simples, se a gente começar a estudar um pouquinho, dá pra gente fazer isso no nosso dia a dia, sem nem perceber. Exatamente. Tem mais uma última pergunta aqui, pra gente responder. Castanhas, amelos e carboidratos, elas são oleaginosas, são fontes de gordura, que também tem um pouquinho de carboidrato na composição delas. cada um ali, a sua quantidade, tá bom? Vou aproveitar pra deixar, meu Instagram tá aqui, que é o arroba Thaís Psiconutri, fácil de lembrar, porque o Psiconutri é aquilo que eu falei bastante. Eu tenho um canal, no Telegram, onde duas vezes por semana, tem o Psiconutricast, que é um podcast informativo lá, e sim, direto ao ponto, como foi aqui hoje, então, eu tô compartilhando, então é arroba Thaís Psiconutri, e assim, lá na minha bio, que é aquela página principal do meu Instagram, tem um link ali, que você acessa o meu canal do Telegram, pode entrar na minha lista de e-mail, ou manda um e-mail aos domingos, curtinho também, informativo, eu distribuo muito conteúdo de qualidade e gratuito, então, pra quem quiser, só tá me seguindo aí, entrar no canal, encontrar com o e-mail, ou o que vocês quiserem, é sempre um prazer pra mim, compartilhar conhecimento, tá bom? E foi um prazer ter você aqui hoje, adorei, super lindas as receitas, deliciosas, fiquei aqui morrendo de vontade de comer, e olha que eu já almocei, tá certo, eu já almocei, dessa live, senão eu ia ter sofrido um pouquinho, mas adorei as dicas, gostei super do formato, pessoal, se vocês gostarem desse formato, de trazer receitas aqui em live também, falem aqui pra gente, que eu, pessoalmente, achei super bacana, e obrigada, Thaís, por estar com a gente aqui hoje, até uma próxima! Tchau! 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 Tchau!